Salve família aqui do canal Popitos Esportes Galera para esta segunda-feira dia 31 de maio de 2021 Selecionei 11 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos Mas infelizmente não consegui selecionar nenhuma possível zebra Espero que vocês entendam E também queria pedir para vocês Deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta segunda-feira Beleza? A gente começa lá pelo Brasileirão Série B Jogo entre Sampaio Correia contra Goiás Esse jogo começa às 8 horas da noite E nesse confronto galera a melhor opção vai ser a gente investir em poucos gols Porque são dois times que dificilmente fazem jogos com uma média de gols alta A gente vê aí os últimos 5 jogos do Sampaio Correia 4 bateu, o abaixo de 2,5 apenas 1 não bateu E os últimos 5 jogos do Goiás da mesma forma 4 bateu, o abaixo de 2,5 apenas 1 não bateu Por conta disso vou estar seguindo esse bom retrospecto Vou de melhor opção, jogo abaixo de 2,5 gols pagando ali 1,58 E a opção mais arriscada vai ser Goiás para vencer fora Mas se assegurando no empate anula Pagando 1,54 Já que o time do Goiás é um pouco melhor tecnicamente do que o time do Sampaio Correia E um possível placar exato para o confronto Vai ser 1 a 0 para o time do Goiás Beleza? Pulamos agora para a semifinal da Copa da Argentina Jogo entre Racing Club contra Boca Juniors Esse jogo começa às 3 horas da tarde E nesse confronto galera a melhor opção vai ser a gente investir em poucos gols Porque vocês sabem que jogo de Copa é sempre aquele jogo nervoso Aquele jogo bem faltoso E o Racing Club e o time do Boca Juniors não vem fazendo jogos com uma média de gols alta Como vocês podem observar aí E por conta disso a gente vai de melhor opção Jogo abaixo de 12,5 gols Que nesse exato momento está pagando ali 1,47 E a opção mais arriscada vai ser vitória do Boca Juniors pagando 1,90 Já que é um time bem superior tecnicamente E um possível placar exato para o confronto vai ser 1 a 0 para o time do Boca Juniors Beleza? Pulamos agora para Independiente contra Colón Esse jogo começa às 7 horas da noite Aqui é mais um confronto para poucos gols São dois times que dificilmente fazem jogos com uma média de gols alta E principalmente o time do Independiente Que nos últimos 5 jogos do Independiente 4 bateu ou abaixo de 2,5 apenas 1 não bateu E dificilmente vai sair muita coisa aqui nesse confronto Até porque, como eu falei, jogo de Copa é sempre aquele jogo nervoso E um jogo bem faltoso Então a melhor opção vai ser o que? Jogo abaixo de 12,5 gols Que nesse exato momento está pagando ali 1,53 E a opção mais arriscada vai ser dupla chance a favor da equipe do Independiente Pagando ali 1,36 Já que tem um time melhor tecnicamente e também joga no seu estádio Beleza? E um possível placar exato para o confronto vai ser 1x0 Para o time do Independiente Pulamos agora para Chile, primeira divisão Jogo entre União La Calera contra Nublense Esse jogo começa às 7 horas da noite Jogo bom para o mercado de gols, galera Porque como vocês observam São dois times que ultimamente tanto está fazendo gol Como também está levando E se a gente for pegar aqui os últimos 5 confronto entre essas duas equipes É sempre movimentado em gols 4 bateu, ambas marcas e apenas 1 não bateu nos últimos 5 confronto entre essas duas equipes Por conta disso, vou estar seguindo esse bom retrospecto Vou de melhor opção Jogo de ambas equipes marca Pagando ali 1,66 A opção mais arriscada vai ser União La Calera Para vencer casa Pagando ali 2,5 E um possível placar exato para o confronto Vai ser 2x1 para o time da União La Calera Beleza? Pulamos agora para Aldax Italiano Contra a Universidade de Chile Esse jogo começa às 9h30 da noite O time do Aldax Italiano Que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates E 2 vitórias O time da Universidade de Chile Que nos últimos 5 jogos Tem 3 vitórias e 2 derrotas Aqui é mais um confronto Para ser movimentado em gols Galera Porque são dois times que ultimamente tanto faz gol Como também leva E se a gente for ver aqui os últimos 5 confronto Entre essas duas equipes É sempre movimentado em gols Todos os últimos 5 confronto Entre essas duas equipes Todos os últimos 5 bateu ambas marcas Então a tendência aqui É a gente seguir esse bom retrospecto Então a melhor opção Jogo de ambas equipes marcas Pagando ali 1.80 E um possível placar exato Para o confronto vai ser 1x1 Beleza? Pulamos agora para Europeu Sub-21 Playoff Jogo entre Espanha Sub-21 Contra Croácia Sub-21 Esse jogo começa Uma hora da tarde Aqui a gente não tem o que discutir não Galera A seleção da Espanha Sub-21 É uma seleção que tem melhores jogadores E vem em uma boa sequência A seleção da Espanha Sub-21 Como vocês podem observar aí Já a seleção da Croácia Sub-21 Vem ali de 3 vitórias e 2 derrotas Então acredito muito nessa vitória Da Espanha Sub-21 aqui no confronto Então vou de melhor opção Espanha Sub-21 Para vencer casa Pagando 1.65 A opção mais arriscada Vai ser jogo de ambas equipes marcas Que nesse exato momento Está pagando 1.95 E um possível placar exato Para o confronto Vai ser 2x1 Para a seleção da Espanha Sub-21 Beleza? Pulamos agora para Dinamarca Sub-21 Contra a Alemanha Sub-21 Esse jogo começa 4 horas da tarde Nesse confronto Eu vou investir galera Na seleção da Alemanha Sub-21 Está certo? Que a Dinamarca Sub-21 É uma seleção que vem até Numa boa sequência Vem Só que não dá para comparar O elenco da Dinamarca Sub-21 Com o elenco da Alemanha Sub-21 Que tem melhores jogadores A seleção da Alemanha Sub-21 Então a melhor opção aqui vai ser o que? A Alemanha Sub-21 Para vencer fora Pagando 1.85 Opção mais arriscada vai ser jogo de ambas equipes marca Pagando 1.95 E um possível placar exato para o confronto Vai ser 2x1 Para a seleção da Alemanha Sub-21 Beleza? Pulamos agora para Mundo Amistoso Internacional Jogo entre a seleção da Turquia Contra a seleção do Guiné Esse jogo começa 2 horas da tarde Aqui é um confronto galera Que não tem nem discussão Porque a seleção da Turquia É muito superior tecnicamente Não dá nem para comparar com essa seleção do Guiné E por conta disso A melhor opção aqui não vai ter para onde correr Vai ser a seleção da Turquia Para vencer casa Pagando 1.55 A opção mais arriscada vai ser jogo acima De 2,5 gols Que nesse exato momento está pagando super bem Pagando 2,7 E um possível placar exato para o confronto Vai ser 3x0 Para a seleção da Turquia Beleza? Pulamos agora para a segunda divisão da Suécia Jogo entre Vasteras Contra Braje Esse jogo começa 1h30 da tarde E o time do Vasteras Que nesse confronto Ele vai levar uma certa vantagem Porque é um time que vem jogando bem melhor Vem ali de 3 vitórias E 2 empates nos últimos 5 jogos Já o time do Braje Vem em uma péssima sequência Tem 3 derrotas 1 empate E apenas 1 vitória Na classificação O time do Vasteras está ocupando a sétima posição E o time do Braje É o pior time do campeonato Né? Último colocado Então a melhor opção vai ser o que? Vasteras Para vencer casa Pagando ali super bem Pagando 2 E a opção mais arriscada Vai ser jogo abaixo De 2,5 gols Que nesse exato momento Está pagando ali 1,85 E um possível placar exato Para o confronto Vai ser 1x0 Para o time do Vasteras Beleza? Pulamos agora para Uruguai Primeira divisão Jogo entre rentistas Contra o Andres Esse jogo começa Às 3 horas da tarde Jogo bom para o mercado de gols Galera Porque são dois times Que ultimamente Tanto está fazendo gol Como também está levando Né? E não dá para confiar Em nenhum desses dois times Né? Estão jogando muito ruim E a melhor opção aqui Não vai ter para onde correr Não vai ser jogo para gols Né? Até porque O confronto aqui Entre essas duas As equipes Últimas cinco Quatro bateu ambas Apenas um não bateu Né? Então a melhor opção Vai ser o que? Jogo de ambas A equipe marca Pagando ali 1,66 E a opção mais arriscada Vai ser empate seco Pagando 3,30 Beleza? E um possível placar exato Para o confronto Vai ser 1x1 Finalizando Que tem ali 0 pontos E tem ali 0 pontos Como vocês observam Derrota Derrota nos últimos cinco jogos Em casa Então vou de melhor opção Montevideo City Para vencer casa Pagando ali 2,5 A opção mais arriscada Vai ser jogo Abaixo De 2,5 Que nesse exato momento Tá pagando 1,85 E um possível placar exato Para o confronto Vai ser 1x0 Para o time do Montevideo City Beleza? Então é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Com os bilhetes prontos Beleza? Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei para vocês Foi essa dupla De poucos gols Né? Que tem aí no jogo Do Racing Club Contra o time do Boca Juniors Partida abaixo De 12,5 Pagando 1,46 E no jogo do Independiente Contra o time do Colom Partida também abaixo De 12,5 Pagando 1,53 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta segunda-feira Beleza? Então é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E o último bilhete pronto Beleza? Segundo e último O bilhete pronto Galera Que eu selecionei para vocês Foi mais uma dupla Né? Que tem aí no jogo Do Sampaio Correia Contra o time do Goiás Partida abaixo De 12,5 Pagando 1,54 E no jogo da União Desejado Desejado Nesta segunda-feira Beleza? Uma vez Muito importante Família Se vocês Não tiverem confiante Nesses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples Não investam Beleza? Então é isso O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui!